Se tem uma coisa que nos pedem com muita frequência aqui no canal, são dicas de SUVs bons para comprar até uns 80, 90 mil reais. Pensando nisso, a gente fez uma lista aqui muito boa, muito completa, com ótimas opções de SUVs até 85, mais ou menos, em média, 85 mil reais. Vocês vão ver que os carros são realmente interessantíssimos e todos eles estão à venda, tanto que a gente vai colocar exemplos aqui. E claro que a gente vai falar também o que tem que cuidar, quais são os pontos bons, os pontos ruins, enfim. Se você está pensando em comprar um SUV e não quer gastar mais do que 100 mil reais, você vê o lugar certo. É meus amigos, por mais estranho que pareça, hoje 85 mil reais não compra muita coisa, né? Quer dizer, compra sim, a gente fez uma lista bem grande, porém se você for comprar zero quilômetro, o que leva para casa, cara? 45 mil reais SUV? Nada, nada, né? E carrinho assim, simples, basicão. Ah, é um HB20, um Onix. Com calota, sem nenhum conforto, sem espaço interno. Vocês vão ver que as opções que eu separei aqui realmente são 20 vezes melhores do que qualquer carro básico zero quilômetro hoje nesta faixa de preço. Agora é importantíssimo lembrar, enquanto eu fazia essa lista, eu fui percebendo muitas coisas, eu fui vendo os anúncios e muitos carros suspeitos. Alguns o vendedor era honesto e dizia assim, olha já teve passagem por leilão e tal, mas muitos tu via que estava fora da faixa e o vendedor simplesmente não falava nada. Para tu não cair numa roubada, não comprar um carro que pode ter um sinistro por trás, que já foi de leilão ou que realmente tem uma pendência judicial, financeira, esteja enrolado por algum motivo que pode fazer o teu dinheiro desaparecer, consulte a placa dele na empresa Olho no Carro antes de fechar negócio. E não esqueça, use o nosso cupom, opinião sincera, tudo junto em letra maiúscula, sem acento, para ter 15% de desconto no serviço que eles oferecem. Isso vai te livrar de muita dor de cabeça, vai por mim. Mas Felipe, com R$85 mil consegue comprar carro novo? É, bem mais novo, 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 não compra, né? Ah, mas eu estou vendo aqui um tracker 2017. Cara, e esse é um tracker realmente muito bom. Bom, 2017 é um, acho que é o último ano da versão LTZ, 2018 veio a Premier substituindo ela, mas a LTZ era uma versão muito completa. E tu até consegue comprar mais novo do que isso. Só que eu peguei a LTZ 2017 justamente porque é uma versão que tem um motor econômico, um espaço interno relativamente bom, não é o maior carro do mundo, mas ok. Para quem não tem uma família muito grande ou não leva muita bagagem como a gente, vai atender bem, não é um carro que incomode, anda bem, baita carro, é ou não é? É. Já tem a versão MyLink 3 no multimídia, então poxa, atende muitas pessoas. E olha só esse aqui que eu separei, que legal que ele está. Tem quase 75 mil quilômetros, parece estar bem alinhado, eu não vi nenhum desalinhamento de batida e coisa assim. E os bancos de couro estão bem conservados, eu vi alguns que o banco já estava meio desgraçado, assim com desgaste. Cara, eu cheguei a ver um, que eu não vou botar foto aqui, mas o banco do passageiro estava amassado. Eu definitivamente não entendi como é que eles amassaram aquele banco. Parece que, é, parece que apertaram ele, deixaram apertado a vida inteira e daí na hora de vender, soltaram o banco. Sei lá o que foi que fizeram naquele troço. Mas esse aqui não, esse aqui está com cara de que está íntegro. É uma boa opção. Então, agora, caso vocês não gostaram desse porque está longe da tua casa e tal, dá a procurada, tu vai encontrar. Tem vários nessa faixa de preço. Agora eu vou passar para uma dica que ela não é tão, assim, racional. É um pouco mais emocional, mas eu te garanto que, olha, o emocional mexe e mexe de verdade. Audi Q3. A gente já gravou um aqui no canal. É um baita de um carro. Quer dizer, não é tão grande assim, ele é relativamente pequenininho. É um baita porque é legal. É muito legal, um acabamento excelente, gostoso de dirigir. Mesmo tendo menos potência do que suas versões irmãs, né, da Volkswagen, ainda assim anda bem pra caramba. Olha, um carro que eu gostei demais. Tração nas quatro rodas, AWD e tal. Pois bem, Audi Q3 é um pouquinho mais difícil de achar nessa faixa de preço. Por quê? Porque tu até encontra algumas opções, mas eu achei muito o carro detonado, cara. E dá pra ver pelas fotos que o carro não era legal. Foi um pouquinho mais difícil. Mesmo assim, eu encontrei uma venda que eu me interessei. Olha, eu levaria esse carro aqui pra minha casa. Ele parece estar bem íntegro, ele parece estar bem conservado. Com uma quilometragem boa de 82 mil quilômetros. Eu achei muitos com mais de 100 mil. E aí você sabe, né? A Audi tem manutenção premium. Manutenção premium é caro de fazer depois. Sabe o que eu acho que pode acontecer muitas vezes? É aquele primeiro dono cuidou, o segundo mais ou menos. Daqui a pouco chega um terceiro, já não começa a não cuidar mais. E o carro vira aquela coisa que acontece. Justamente porque tem que investir bastante em manutenção. A manutenção não é fácil. Mas esse aqui parece estar realmente muito bom. E o dono falou que fez algumas trocas importantes aqui. Algumas manutenções em dia. Então, eu gostei. Achei interessante. É um bom passo pra quem quer status, conforto e também um ótimo carro pra dirigir. Só espero que ele não estrague, né? Se estragar, bom, aí é um problema. A parte boa é que aquele que a gente testou tinha mais ou menos essa quilometragem. O dono usou ele durante um tempão e nunca teve problema nenhum. Basta encontrar um carro em boas condições. Agora eu separei um pro Gustavo. Eu não entendi até hoje porque o Gustavo não comprou esse carro. Ele fala dele toda hora. Toda hora ele diz, eu quero ter um C4 Cactus. Como assim, Cateu? Mas é que eu gosto dele porque ele anda muito bem. E é exatamente isso que eu separei. Um C4 Cactus Shine Pack com motor THP. Aquele que o Gustavo idolatra. E vou dizer mais. É novinho. 2019. Cara, tu compra um Crossover, que muitas pessoas chamam de SUV. Ok, né? Ok. É que pra mim esse carro tem um tamanho certo. Eu não preciso mais do que isso aí de tamanho, entendeu? Perfeito. E além de ter todas as características que o Gustavo gosta e muitas pessoas também gostam, ele ainda tá com uma quilometragem boa. Não tá com 71 mil quilômetros. Ano novo, câmbio confiável, motor também já com todos os problemas resolvidos, anda bem. Cara, bela compra, né? Tem assistentes de segurança como aviso de frenagem automática e tal, né? E assim, o que eu mais gosto é quando o vendedor é honesto. Claro que, às vezes, não fazem de propósito, às vezes eles deixam assim, alguma coisa que não aparece tanto, mas esse ele fez questão de mostrar um defeito do carro. Tem um raspadinho no para-choque traseiro, pra mim é nada demais, é fácil de arrumar, inclusive, mas o vendedor fez questão de botar uma foto só do raspão. Ah, ótimo. Vendedor honesto é outra coisa, né? Fora que tu não gasta nem os 85 mil reais, né? 78. Ah, aham. Um bom ponto. Olha aí. Sério, Felipe? É, cara, é um carrinho polêmico o que eu vou apresentar agora. Mas é que é muito novinho isso aqui, né? É muito novinho, tá com uma quilometragem absurdamente baixa e é uma versão, assim, não é a mais completa, mas é bem completinha em acabamento e tudo mais. Eu estou falando do Kaoa Chery Tiggo 5X, um crossover também, compacto, que muitas pessoas torcem o nariz, afinal de contas, a Kaoa Chery ainda precisa se consolidar no mercado brasileiro, não tenho a menor dúvida disso, mas é um carro que vendeu bem pra caramba. Então, querendo ou não, tem muitas opções aí no mercado de usados bons e eu trouxe aqui uma versão T, não é a TXS. É o primeiro ano onde ele recebeu a frente bonita, porque antes era uma frente esquisita, é um 2021 já, com 26 mil quilômetros. Bem novinho, motor turbo, confiável, né? A gente não tem histórico de problemas nesse motor, no câmbio também, apesar de ser uma evolução do Power Shift, eu não vi grandes problemas no câmbio e essa daqui vem com um banco de tecido. Ah, eu gosto mais. Eu também, eu também, isso me chamou muita atenção, então eu gostei, gostei bastante do carro. Não tem o teto solar, ok, mas ainda assim gostei do carro. Uma outra coisa que eu gostei bastante deste anúncio específico é que quem está vendendo o carro é a própria Kaoa, ou seja, revenda nunca coloca, pelo menos não a concessionária, nunca coloca carro ruim pra expor a marca. Seminóbulos garantidos? Ah, isso eu não sei, isso pergunta pra eles. E vamos para um carro que tem um custo-benefício fora da realidade, tudo por causa dos acontecimentos dos últimos anos aqui no Brasil. Ford EcoSport. Ah, Felipe, tu tá louco, a Ford parou de fabricar este carro. E daí? Esse carro vendeu pra caramba, vendeu muito, 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 muito. Tem peça em qualquer canto, talvez não na concessionária, mas nas autopeças, no paralelo aí tu encontra de tudo. Se não encontrar na autopeça, na internet, com certeza tu encontra absolutamente tudo. Eu, praticamente, não tenho problema nenhum em comprar um carro que saiu de linha. E eu tenho? Desde que tenha vendido bem, claro, né? É, exato, né? Não vai comprar o Nifã. Mas EcoSport Titânio, ano 2020, já sem a mochilinha nas costas lá, sem o estepe na tampa traseira. Ok, pneu Run Flat não é a melhor coisa do mundo, porque vocês sabem que o pneu é mais duro. É, caro. E caro pra trocar, mas a gente tem aquela dica, né? Pneu Store tem todos os pneus, inclusive o Run Flat, bem mais em conta do que tu vai comprar em qualquer lugar. Então, usa o nosso cupom, ó, PSINCERA, tudo junto, vai ter 5% de descontos adicionais e vai comprar um pneu de qualidade e baratinho. Não tem por que não comprar. Fora que a EcoSport tá linda pra caramba, uma quilometragem muito boa, 52 mil quilômetros. Cara, que carro. Eu fiquei com vontade de comprar esse aqui. Um azul, o azul padrão Ford. Cara, não sei se é o azul padrão. Não, eu gostei muito bonito. Não sei se é padrão Ford, mas eu achei linda demais, cara. Porque normalmente tem contrapeco Sport branca, prata, não sei o que. Cara, esse azul ficou muito legal. O interior clarinho, né? Pelo que eu tô vendo aqui também. E o interior clarinho, cara. É, até no interior eu vou te dizer, esse clarinho tem as suas vantagens e desvantagens. Tem, eu tinha o Fusion com o interior desse, suja bem mais. Mais. Mas aí também tem os produtos lá que a gente já testou e mostrou que funciona, né? Também vou deixar o link aqui embaixo na descrição, caso vocês queiram fazer a limpeza em casa. E fica bom pra caramba. Bom, enfim, eu gostei demais desse carro. Motor 1.5, 3 cilindros, câmbio confiável, gasta pouco, super equipada, quilometragem boa. Que carro, cara? Só não serve se tu tem uma família muito grande. Ok. Aí é característica do modelo. É característica do modelo. Mas vamos lá, se a tua família é um pouquinho maior, o HR-V vai te atender. Vai. Melhor. Tu não pode ser muito exagerado, né? Aquele cara que leva 15 mil malas em viagem e tal. Mas, de uma maneira geral, ele é um carro que tem um espaço interno muito bom, um acabamento muito bom, é confiável e gasta pouco combustível. Então, o HR-V é muito boa opção. Mas, eu vou alertar uma coisa pra vocês. Eu tive uma dificuldade absurda em encontrar um HR-V no preço justo. Por quê? Porque HR-V, na faixa de R$ 85 mil, a grande esmagadora maioria deles passou por leilão. Recuperado de alguns de financeira, mas a maioria, o trem passou por cima, deu a ré e eles fizeram, sei lá, eu como uma salvação, uma ressurreição do carro. Pois bem, meus amigos, tomem muito cuidado, é sério, tomem muito cuidado na hora de comprar um HR-V assim, baratinho. Os melhores estão mais perto da faixa de R$ 100 mil. Mas, não significa que a gente não tenha encontrado. E, parece, parece que esse daqui está muito bom. Não é uma versão completa, na verdade, é uma versão bem de entrada, o LX, 2017, com 70 mil quilômetros. Mas, ele está bonito. Ele está bonito e parece estar íntegro. Eu gostei. É um carro que eu recomendaria também. É o carro que eu sempre falo que é um mediano em tudo. É, mas é um mediano para o bom, né? Ele é um mediano para o bom, ele tem um consumo mediano, que é bom, tem um desempenho com o mediano, que é bom também, tem um espaço mediano, que é bom. Acho bom. Destrava, Gustavo. Obrigado. Agora, se o HR-V é um mediano, esse daqui eu realmente acho ele fantástico, um excelente custo-benefício. Por quê? O HR-V, ele é maior, sem dúvida. Esse daqui, definitivamente, não é para quem tem dois filhos, no máximo um filho. Porém, tem a versatilidade do Fit, tem toda a confiabilidade do Fit e o WR-V traz como grande benefício uma suspensão muito melhor do que a do Fit. Carro confortável, confiável, econômico e até com reforços estruturais que o Fit nunca pensou em ter. Que carrinho bom! Bom, o melhor de tudo é que como as pessoas torceram o nariz para ele, o Fit é caro, o WR-V nem tanto. É que nós temos uma boa opção, um 2019 na versão EXL, a mais completa, com 54 mil quilômetros. Boa quilometragem. Boa quilometragem. Olha, recém amaciou o motor. E por falar em recém amaciou o motor, mais um carro com uma quilometragem boa aí nos 60 mil quilômetros. Um carro que, de todos os que a gente falou até agora, tem um consumo um pouquinho maior, porém, porém, tem um melhor aproveitamento interno em espaço. E X35 da Hyundai. Sim, um carro que foi fabricado durante muitos anos pela Kaoa. Já saiu de linha, né? Já saiu, agora saiu de linha. É, até que enfim saiu de linha. Mas, é uma pena, na verdade, porque eu gostava do X35. Era um ótimo custo-benefício. Cara, ele é um carro excelente. Anda relativamente bem, tem um bom espaço interno, tem um bom acabamento. Eu acho que a manutenção quase não existe. É barata. Barata pra caramba. E, de novo, como foi um carro fabricado no Brasil, muitas peças são nacionais. Então, é fácil de achar e é bem mais barato que a Sportage. Vou trazer também uma Sportage pra vocês, mas é bem mais barata a X35. E o melhor, 2018. Como é um design ultrapassado, né? Ultrapassado eu não diria, mas é lá do início dos anos 2010. Muitas pessoas não gostavam tanto desse carro. Então, ele desvalorizou pra caramba. Pô, o carro com 5 anos aí de idade, com 60 mil quilômetros, por 85 mil reais. E com todo o benefício do espaço interno maravilhoso e a confiabilidade alta que a gente já falou. Belíssima compra. É, tu falou do consumo antes, né? Mas, tipo assim, ele também, dos que nós apresentamos até agora, ele é o maior de todos. É, ele é o maior de todos. O normal que gaste um pouquinho mais, né? Agora, se a gente falou que o consumo da X35 é justo, eu não posso dizer o mesmo deste outro aqui. Ai, 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 esse motor aí. É, meus amigos, Jeep Renegade com motor 1.8 na versão longitude ano 2020. É o da tua esposa, né? Quase, quase. O da minha esposa é 2021, mas ele é igual. Ele tem farol de LED, sinaleira de LED, roda de liga leve era 18. Enfim, é um carro que eu considero muito interessante porque a minha esposa adora. Começa por aí. Ela diz pra mim assim, olha, realmente, eu acho que o desempenho me atende. Ela se acostumou. O que ela não gosta é o consumo. O carro bebe pra caramba. Porém, todo o resto dele agrada. Acabamento interno, o espaço, a posição de dirigir, conforto da suspensão, freios muito bons. E esse aqui tá com 63 mil quilômetros. Aí você vai me dizer assim, ah, mas e o problema do câmbio? Faça suas revisões no funcionário e vocês não vão se incomodar. Assim, eu não tenho a menor dúvida de que esse aqui é uma boa compra e parece que tá muito bonito. Só tô... Gostei da cor, hein? É, linda, né? Linda. Chorim. É um carrinho assim, que se tu souber que o consumo dele é elevado e que ele não anda tanto quanto os outros, todo o resto do pacote vai agradar. Qual deles que a gente falou até agora que tem ar-condicionado duas zonas digital? Não, acho que nenhum deles, né? Acho que esse é o primeiro. E aqui só pra ilustrar pra vocês o quanto é mais caro uma Kia Sportage do que a X35. Eu adoro esse carro, adoro essa geração da Kia Sportage também, aquela que foi fabricada até 2016. Porém, ela é um pouco mais cara. Eu já vi uma que exportei GX ano 2016, a venda por R$85.000. Só que essas tu vai encontrar com 130, 140, até 180 mil quilômetros. O pessoal roda pra caramba. E aí, claro, tu vai precisar fazer a manutenção em algumas peças, alguns componentes. E isso é caro. Tem que deixar bem claro isso. Aqui eu encontrei uma 2014 com 83 mil quilômetros, teto solar duplo, todo o conforto requinte, tudo que a Kia sempre ofereceu, na versão mais completa. O que eu acho bem interessante, por R$83.000. É um carro bom de se comprar. Eu gosto. Mas eu até acho que ele deveria valer menos do que a X35. Mas aí que tá. Ela é mais completa que a X35. Ah, tem. E ela tem um acabamento melhor que a X35. Isso sim. E como ela era importada, ela era mais cara na aquisição. Ainda assim, a X35 tem um custo-benefício melhor do que ela. Melhor. Tá, Gustavo. Vamos ao carrinho que eu sei que tu gosta. Curto. Curto. Gosto. Nissan Kicks. Nissan Kicks. A versão SL é mais completa ano 2018, com menos de 50 mil quilômetros. Eu sempre digo que é o seguinte. O que mais me incomoda nesse carro é o desempenho do motor, tá? Só que ele é econômico pra caramba. O Renegade tem um desempenho ruim também e é gastador. É pior. Então, esse aqui é muito melhor nesse caso. É. E vou dizer mais. O espaço interno também dele é maior do que o do Renegade. Porta-malas também. É. Eu acho assim. O Renegade tem um acabamento muito melhor do que o Kicks, né? Sem menor dúvida, em mais tecnologia. Mas o do Kicks é bom. É bom sim. No final das contas, aqui em roda bastante. O Kicks é mais interessante. Esse específico ainda é de única dona. Olha que bela compra, hein? E da exclamentragem que a gente tem visto aqui, tá bem baixa. Tá bem bom. Bem bom mesmo. Um carrinho confiável, guerreiro, alto do solo, um SUV de verdade, com bom espaço interno, manutenção ridiculamente baixa. Porém, com câmbio automático de quatro marchas e um consumo bem discutível. É. Eu gosto do Duster. Sempre digo isso. Um bom espaço interno, um bom porta-malas, um carro guerreiro, um carro barato de fazer manutenção, né? Mas ali esse câmbio automático, ele... Pois é. E aqui, para mostrar para vocês que ele tem um bom custo-benefício, eu trouxe uma 2.0 automática no 2020 por 80 mil reais. Com menos de 50 mil quilômetros. Olha, pelo carrinho. E muitos vão me perguntar, Felipe, por que que tu não indica a RAV4? Calma, gente. Calma. Eu trouxe uma opção aqui para vocês de RAV4 até os 185, mas eu vou ser bem sincero. É dificílimo achar uma RAV4 desta geração, que era aquela que eu tinha, com menos de 100 mil reais em bom estado. Essa parece que está boa, tem ali seus quase 95 mil quilômetros, é pouco para ela, desde que tenha sido feita a troca do óleo do câmbio com menos de 60 mil quilômetros. Sim, é fundamental que tenha sido trocado ali perto dos 50 mil. Se não foi trocado, pode ser um baita problema. É um carro guerreiro, é um carro que aguenta muito, mas o câmbio CVT destrói o óleo. E o óleo destruído destrói o câmbio. Então, verifique isso antes de comprar o veículo, né? Mas tem uma outra pergunta que fazem mais ainda. Por que que tu vendeu a tua RAV4? Cara, eu vendi e eu sabia que eu ia, não diria me arrepender, mas na época que eu vendi, eu vendi com muita dor no coração. Eu só vendi porque a Commander, eu falei isso no lançamento dela, estava com um excelente custo-benefício, era um baita de um carro, então não teve como não comprar a Commander. E aí, claro, não tinha dinheiro para ficar com os dois, né? Tive que vender a RAV4 para comprar a Commander. Depois acabei vendendo a Commander porque fiquei sem dinheiro de novo. Que coisa, quem mandou comprar a Miura, né? E eu sei que você deve estar perguntando também, por que que não tem nenhum Volkswagen nessa lista? Bom, vamos lá, tem dois Volkswagens agora, tá? Na verdade, um é Volkswagen e o outro é uma linha um pouco mais premium. E o Gustavo até vai querer me matar quando eu apresentar. Tiguan 2017 com motor 1.4. Não é a versão mais completa, essa não tem teto solar, mas ela tem grandes vantagens em relação a 2.0. Primeiro é que não incomoda tanto, segundo é que gasta muito menos combustível porque é só tração dianteira. Então, é um baita carro, tu paga aí R$ 85 mil, tem um espaço bom interno, acabamento bom, um nível de equipamentos razoável, excelente compra. A 2.0 também é bom, tu encontra com mais facilidade porque vendeu muito mais, porém o consumo dela é maior e a manutenção dela também sai mais caro. Agora, vamos ao próximo? Vamos ao próximo. Se a gente está falando... Só para deixar claro, desculpa, só para deixar claro que eu gosto muito desse. Ah, Tiguan. Essa Tiguan eu compraria a 1.4 e não comprei a 2.0. É, as duas são muito boas, mas a 1.4 realmente é mais racional. O que não é racional é isso aqui. Não, não é, não é, mas não interessa, não interessa. É legal pra caramba, cara, eu não gosto de Porsche, eu não gosto, definitivamente eu não gosto. Mas por 85 mil, uma Cayenne V8, ano 2008, com 78 mil quilômetros e um estado de conservação impecável pelas fotos? Meus amigos, olha, eu já vi muita Cayenne lixo. Inclusive tem várias anunciadas ali que, putz, tu olha assim, de longe tá feio, de perto não quero nem chegar, não quero nem ver. De perto perto tá longe. Cara, é, essa daqui tá linda, 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 blindadinha, mas eu acho que até é importante ter uma Cayenne blindada. Ah, esse tipo de carro, olha, faz sentido. Faz sentido, faz sentido. Cara, que espetáculo. Por que que eu trouxe isso? Pra mostrar que se tu quer andar de Porsche, sim, é possível andar de Porsche. Só que saiba que Cayenne é caro pra caramba de manter. É um Porsche, não tem como não ser caro. Exato, é bem comum tu encontrar Cayenne árvore de natal no painel, né? Todas as luzes acesas, tu aperta o botão ali, ligou o painel, tu olha, as luzes tão funcionando. Meia hora depois, olha, as luzes continuam funcionando. Tão ali. É, é pra te lembrar que tu tá de Porsche, velho, né? Mesmo assim, é um baita carro, baita carro mesmo. Olha, impressiona qualquer um que está olhando do lado de fora e do lado de dentro também. Cês ouviram, né? Não gosta de Porsche, né? Se a Porsche convidar um dia pra evento, eu que vou. É óbvio, óbvio que vai tu. Eu não vou impor no evento a Porsche. E aí, meus amigos, gostaram da lista que a gente fez pra vocês? Gostaram das indicações? Sentiram falta de algum carro aqui? Conta pra nós aqui embaixo nos comentários. Valeu? Valeu. Agora, pio. Tô tava tentando me segurar. É que eu tive que esperar que eu tava assim no vídeo, assim, ó. Filipe, tá assim, ó. Tentando segurar. Mas, Tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra pros teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos o Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente tá gravando, coisas que não costumam vir aqui pro YouTube. Tem a sessão de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos. E a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá.